O cara que eu estou procurando aqui é um lugar pra ver a mão e tal. A coordenada, a unidade que tá de cara, mas caraca, eles postaram cinco dias atrás, não tem um story, será que ainda tá funcionando? Não sei. Aí eu morrendo o outro, o outro, pô, tá lá a story todo dia, o cara animadão, não tem um story, mas é importante ter.